Mais de 2 milhões e 400 mil participantes compareceram ao primeiro dia do Enem. O número corresponde a 73% dos escritos nas versões impressa e digital. A redação este ano tratou dos povos tradicionais do Brasil. 3 milhões e 400 mil estudantes eram esperados em todo o país para o primeiro dia do Enem nesse domingo. Foram mais de 11 mil locais de prova em cerca de 1.700 municípios. Em Brasília, o tempo chuvoso ao longo da semana deu lugar a um dia de calorão. A Ana Luíza não esqueceu a garrafinha de água para se hidratar, mas a maior preocupação mesmo era a tão temida redação. Mais redação, mais redação. O tema, né? Estou bem preocupada. Quase 36 mil participantes contaram com recursos de acessibilidade, como as provas em braile ou ampliadas, auxílio para leitura e transcrição, além de tradutor e intérprete em libras, a língua brasileira de sinais. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam a uma da tarde no horário de Brasília. A prova durou 5 horas e meia, com 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da redação, que teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Não foi muito difícil de escrever sobre, é um tema bem abrangente até e dá para você ter bastante repertório. Um pouco difícil, mas deu para entrar bastante no tema. No próximo domingo, dia 20, os participantes vão fazer as provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Quem não conseguiu participar da primeira fase porque estava com covid-19 ou outra doença infectocontagiosa, pode pedir a reaplicação pela página do participante até o dia 25 de novembro, junto com um documento que comprove a doença.